O vídeo de hoje é pra você que tá cansado de abrir a embalagem, aí você não usa tudo e fica com um monte de saquinho assim, ó Preso no pregador, meio aberto, meio fechado, muitas vezes você larga aberto, que eu sei porque eu faço isso aqui em casa Então se você quer descobrir uma forma eficiente de armazenar seus alimentos pra eles durarem aí por muito tempo Você precisa assistir esse vídeo, continua aqui comigo Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Bec Moraes, sejam bem-vindos ao meu canal E se vocês querem mais vídeos desse tipo, testando eletrodomésticos, que vão facilitar aí sua vida, por favor, já sabe Deixa o like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal pra receber os novos vídeos que eu vou postar Então no vídeo de hoje eu vou fazer o review, o unboxing desse produto aqui, ó Que na verdade é da minha mãe, eu peguei emprestado pra mostrar pra vocês Que é um daqueles seladores a vácuo, gente O nome dessa marca aqui se chama Fresh Pack Pro E custou em torno de 90 a 100 reais O que eu acho que é um investimento se você levar em consideração a quantidade de alimento que você acaba perdendo Estragando porque entrou bichinho, acabou ficando com fungo Então eu acho uma coisa bem legal de você ter em casa Se você ficar interessado em comprar um desse daqui, eu vou deixar um link aqui na descrição De o melhor valor que eu achar dessa mesma marca, que eu gostei bastante Então eu vou falar um pouquinho sobre esse produto e vou abrir aqui com você Gente, você já viu aqueles pacotes que você compra no supermercado e ele é duro? E ele é selado a vácuo? Você vê muito em café isso, que eles têm aquelas embalagens seladas E tem aquelas embalagens que não são seladas, elas são todas molinhas E a embalagem selada, gente, tem a função de manter melhor o cheiro, os nutrientes do alimento Porque ele não entra em contato com o ar, muito menos com qualquer coisa do ambiente externo aqui, né? Seja bichinho, bactéria, etc E é isso aqui que faz isso, gente Ele puxa o ar e sela a embalagem que você coloca aqui dentro Eu vou mostrar aqui pra vocês como que é esse aqui que a minha mãe comprou, no caso, né? Que a gente tem Ele é assim, ó, tem esses dois botãozinhos aqui, vocês estão vendo? Um é pra selar, que é esse aqui de baixo Então ele meio que vai esquentar um pouquinho a embalagem, né? Que é de plástico E aí vai apertar, prensando e vai acabar selando A gente vai testar tudo isso mais pro final do vídeo Então continua assistindo, eu vou mostrar na prática como que ficam os saquinhos E aqui em cima é pra você selar mesmo em si Um puxa o ar e o outro ele sela, né? Faz a embalagem grudar E aí como que você faz, gente? Eu vou abrir aqui pra vocês Ó, tem duas presilhas, ó Vocês puderam ver aqui que eu abri Depois eu mostro melhor quando a gente estiver testando E a mágica acontece aqui dentro Vocês estão vendo? Essa parte aqui parece de cobre, um metal aqui Essa aqui é a parte que esquenta E aqui dentro, gente, estão vendo esses dois furinhos aqui, ó? Eles são responsáveis Dois não, né? Tem vários aqui São três Olha aqui, ó Deixa eu ver se vocês conseguem ver Tá até meio sujinho aqui Porque a gente andou selando um monte de coisa aí Esses três furinhos aí São os responsáveis por Fugar o ar E aí selar direitinho o seu alimento E aqui ele tem, ó Tipo como se fosse um manualzinho de instruções Vou aproximar bem pertinho Aí se você comprou algum que não tenha Você acaba usando isso daqui Tá escrito em inglês Mas eu vou mostrar pra vocês exatamente como que faz Aqui atrás, ó Tem algumas especificações Esse meu aqui Que na verdade não é meu É da minha mãe Ele é 220 Então pra gente conseguir usar aqui em casa Eu vou ter que usar um transformador Porque aqui na minha casa é 110 Mas aí não tem problema Quando você for comprar o seu Se atente aí Se comprar a voltagem certa pra sua casa E aqui tem essas especificações aqui, ó Precaução de uso Esse tipo de coisa, né? Se você quiser dar uma lida aí E depois traduzir aí Fiquem à vontade E aí, gente Bec, é só isso que eu preciso? Eu pego o meu alimento Coloco aqui dentro Aí ele sela na embalagem que veio? Não, gente Não é bem assim A gente até testou fazer isso Funcionou Só que o que acontece Essas embalagens que a gente compra aqui Elas não são completamente sem furinhos, né? Elas têm algumas entradas de ar Em algum lugar aqui Porque no supermercado mesmo Acaba que ele bate em outra embalagem As pessoas vêm e pegam E no transporte também pode acontecer de furar Então quando você sela isso daqui Ele até fecha aqui, né? Faz como se fosse isso aqui, né? Ele fecha O problema é que Como tem furinhos O ar entra de novo E aí não vai ser tão eficiente E pra funcionar direitinho Você vai precisar de Desses saquinhos Aqui Esses saquinhos são embalagens, né? De seladoras Vocês Ele vem já junto Quando você comprar o seu produto aqui Se você comprar um igual esse aqui Ele vem algumas, né? Uma Uma fita dessa aqui, né? Que é como se fosse Um rolo Minha mãe comprou um rolo Então você pode Ou comprar separadamente Que vem todos cortadinhos já Nas embalagens No tamanho que você quiser Ou você pode comprar o rolo inteiro Que é um rolão assim Bem grande Bec, é muito caro isso? Eu vou precisar ficar comprando direto? Gente, é um rolão gigante Se eu tiver foto Eu vou mostrar aqui pra vocês E eu andei pesquisando E aí tá custando Entre R$19,00 E R$30,00 Então eu acho que Pra um rolo que vai durar Sei lá Uns seis meses aí Na sua casa Porque você usa pouco, né? Gente Pra selar A não ser que você vai selar Um negócio muito, né? Em muita quantidade Mas normalmente você vai usar Uma embalagem Um tamanho mais ou menos assim, né? Então vai durar bastante Eu acho que vale a pena sim E precisa ser essa embalagem, gente Pra você selar direitinho Se você quiser que Seja eficaz, né? Eficiente Precisa ser esse papel aqui Se você colocar numa embalagem Como essa aqui E selar aqui Ele até vai vedar Mas é a mesma coisa De você colocar um pregador Vai continuar entrando ar Então melhor comprar o pacotinho Senão nem compra nada É que porque Se lavar a vácuo é melhor Por que que eu não posso Só colocar um pregador Desse tipo aqui Que venda melhor Meu alimento já tá conservado Então, gente Se você for usar Assim Se você usa um negócio Muito, todo dia É legal você usar Um pregador assim Até porque você vai Ficar abrindo direto E aí você não fica Desperdiçando Essas embalagens aqui Mas se você É uma coisa que você Coloca um pouco Num pote Que é o que você vai usar direto E o outro pouco Você gosta de armazenar E vai ficar armazenado Por um longo tempo Pra você manter As propriedades do alimento E impedir que ele Entre em contato Com germes Bichinhos Que entrem aqui E estraguem É legal você Se lavar Porque aí ele vai manter Tanto na parte De manter fora Os bichinhos Quanto não deixar Oxidar o seu alimento E o que é oxidar? Entrar em contato Com o oxigênio Que a gente sabe Que estraga sim Faz perder Todas as vitaminas Que teriam aqui Na hora que eu abri Que tava fresco Você vai acabar perdendo Se você deixar Entrando em contato Com o oxigênio Então fechando ele a vácuo O seu alimento Vai se manter fresco Por muito mais tempo Agora vamos testar Na prática Isso tudo que eu falei Aqui Vamos ver se isso aqui Funciona mesmo Eu vou mostrar pra vocês Selando algumas coisas Aqui Eu acho que eu vou selar Esse arroz integral Aqui que a gente usa menos E vou selar também Esse açúcar Porque eu coloquei um pouco Num potinho que eu uso E aí o resto que sobra Eu acabo deixando assim Desse jeito aqui Bem esdruxo Então vamos selar isso aqui Vamos ver se esse selador A vácuo funciona mesmo Bom gente Estamos aqui em cima da mesa Pra facilitar Legal ele estar Num lugar fixo Não ficar bambu Vou ligar ele na tomada Aqui agora E como eu falei pra vocês Eu vou precisar usar Um transformadorzinho assim Porque a voltagem Não é da minha casa Então certifique-se Quando você for comprar Que tá na voltagem correta Ó gente Como vocês estão podendo ver Aqui acende uma luzinha verde Quando ele tá ligado Então tá certinho Liguei aqui O que que vamos precisar Fazer primeiro Primeiramente É cortar um pedaço aqui Desse papel aqui O tanto que a gente vai usar Então primeiro eu vou ver Qual que eu vou guardar Eu vou guardar esse açúcar Aqui primeiro Então olha Ele tá bem pouquinho Tem isso aqui Eu acho que Tem que deixar uma margem Assim da borda Que vai ser selada Então eu vou deixar Sei lá Uns Três dedos Três dedos aqui Daqui Vou centralizar ele Aqui assim no meio E deixar mais Os três dedos aqui Então Eu vou cortar bem aqui Ó gente Vou pegar uma tesoura Já vou fazer um piquezinho Aqui ó Eu vou cortar aqui Pronto Aqui vai ser onde a gente vai guardar o meu açúcar O que vocês estão podendo ver aqui É aberto dos dois lados O que que a gente precisa fazer Primeiro selar um dos lados Que vai ser só a parte de baixo E pra selar a gente vem Coloca aqui ó Então a gente vai fechar aqui Sem se preocupar muito em tirar a vaca Porque é só pra selar agora Pronto Aí a gente vai fechar as presilhas Gente Vamos vir aqui na lateral E vamos fechar a presilha 1 E fechar a presilha 2 Vou apertar aqui ó Acender um vermelhinho Tá fazendo um barulhinho Eu tô dando uma apertadinha aqui pra ajudar Não sei se isso faz diferença Vou deixar até apagar a luz Apagou Agora a gente pode tirar Ó Como que ficou Tá até quente Essa parte aqui Aí ele sela ó Tá seladinho Agora eu posso sentir aqui como é o açúcar Então vamos colocar o açúcar Verde de blusco Gente vocês tem que se certificar Que vai ficar aqui pra dentro a borda Viu Porque é aqui que vai fazer a parte De sugar o negócio Então a gente vem Coloca aqui no meio E coloca mais pra dentro Vocês estão vendo como eu tô colocando aí Pronto Fecho Abotou desse lado Abotou do outro lado Tá tudo abotoadinho Agora a gente vai apertar o botão de cima Vou aproximar aqui agora pra vocês verem A gente vai apertar esse botãozinho aqui de cima Tá selando agora Selado Agora não é só arrancar viu gente Você vai precisar puxar isso aqui Porque ficou um vácuo ali dentro né Então pra soltar você precisa puxar pra cima Isso aqui ó Vocês viram que ele é uma subidinha E aí eu solto as presilhas E Tá selada Ó gente Como que fica Vou fazer outro Pra mostrar pra vocês Agora eu não vou deixar tanto Porque eu vi que não precisou Vou deixar uns dois dedos pra cima Dois dedos pra baixo Vou cortar aqui assim Pronto Vamos selar primeiro Então eu venho aqui com a nossa máquina Aqui aí Ele não Pronto Vou fechar as presilhas Fecha essa Fecha essa Dou uma apertadinha assim E aperto o botão de baixo Aqui Esse botão aqui Pronto Selou Vou soltar ele Ó Tá bem seladinho Vamos colocar o arroz Pra prender Depois eu coloco aqui nos comentários Como você faz pra prender Essa embalagem A minha técnica é a seguinte Eu venho Corto assim Reto até a metade E deixo isso aqui Isso aqui é o meu fecho Aí depois eu uso esse fecho Pra dar a volta aqui E fechar E eu entro com ele aqui Coloca aqui nos comentários Pra mim Se você tem uma forma De fechar as coisas Que eu quero saber Então vamos lá Vou colocar o arroz aqui Eu sou tão desastrada Com essas coisas Sei lá Isso Posicionar aqui Perdoe um rostinho Vou colocar aqui em cima Vou fechar Vou Presilha Vou colocar a presilha E vou apertar Aqui em cima Tá selando Tem que esperar o tempinho Pronto Agora eu posso soltar aqui Em cima Dar aquela puxadinha Solta as presilhas Vamos ver como que ficou Dessa vez Olha gente Que legal que fica Né Olha Fica bem durinho Bem saladinho E isso aqui vai durar No seu armário Na geladeira Nem precisa pôr na geladeira No caso do arroz Mas vai durar um tempão E mantendo Mantendo o alimento fresco Com todos os nutrientes E sem deixar entrar nada Aqui Bichinho Ar Muito legal Eu achei uma coisa Super útil Aí pra quem Guarda coisas na cozinha Esse produto aqui Gente Você pode selar Várias coisas Não é só produtos secos Como o arroz E o açúcar Que eu selei ali Você pode selar Carnes Por exemplo Frango Você pode picar Vários cubinhos de frango E deixar selado No congelador Pra manter mais tempo Então é bem legal Eu achei uma coisa Super útil E o que vocês acharam Da seladora vácuo Você achou que é útil Você achou que vai ser legal Você ter isso aqui Na sua cozinha Eu achei que o tamanho É bem pequenininho Ele é bem compacto Não é nada trambolhudo Pra ficar na sua cozinha Qualquer cantinho Que você deixar ele Já serve Não vai ficar atrapalhando E é muito legal Gente Olha isso aqui Isso aqui vai durar anos Se você quiser mais vídeos Testando eletrodomésticos Coisas diferentes aqui Por favor Coloca aqui pra mim Nos comentários Bec Testa isso Se você viu alguma coisa Na internet E tá querendo comprar E aí você não sabe Se vai ser bom Se não vai ser bom Coloca aqui pra mim Nos comentários Bec Vi isso aqui Quero que você teste Antes de eu comprar Que eu testo pra vocês E aí se vocês quiserem Mais vídeos desse tipo Já sabe Deixa o like Nesse vídeo aqui Coloca muito comentário Aqui pra mim E se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber as notificações Logo que eu postar os vídeos Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Sei lá Alimento aqui comigo Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau